Olá amigos, o sol brilha novamente e temos mais uma oportunidade de aprender e de acreditar em nós mesmos. Você não veio nesse mundo porque era fácil. Você não virou brasileiro porque era fácil. Se você quisesse as coisas fáceis, você nem vinha para esse mundo. Você veio aqui para aprender a acreditar em você mesmo. O que você deveria acreditar em si próprio se fosse fácil? Se todo mundo acreditasse em si próprio, de que adiantaria você acreditar em si? A gente não vive nesse mundo. A gente vive num mundo em que ninguém acredita em si. Todo mundo tem a dúvida. Ah, eu não vou conseguir parar de fumar cigarro. Ah, eu não vou conseguir emagrecer. Ah, eu não vou conseguir aquele emprego. Ah, eu não vou conseguir passar naquela prova. Ah, eu não vou conseguir um bom namorado. Ah, eu não vou conseguir uma boa namorada. Ah, eu não vou conseguir casar. Ah, eu não vou conseguir viajar. Ah, eu não vou conseguir ter minhas férias. Ah, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E as pessoas ao seu redor vão torcer muitas vezes para você não conseguir. Você acreditar em você é a coisa mais difícil que você pode conseguir fazer. Para acreditar em você mesmo, requer muito esforço, requer você estar lá embaixo e falar, não, eu acredito em mim, eu vou conseguir. Está todo mundo dizendo, não, você não vai, não, seu sonho é muito grande, não, você não tem chances alguma, você já nasceu atrasado, suas chances são de 100 para uma, são mil vagas para uma só, você não tem chance nenhuma de, não, não vai. E aí que é mais importante ainda você acreditar em você, toda vez que você está andando, você está caindo e levantando, caindo e levantando, não tem uma parábola melhor para o que significa a vida do que andar. Se você não acredita mais no seu sonho, mais em você mesmo, do que qualquer outra pessoa que você conheça, você está perdido. Você tem que acreditar mais que qualquer pessoa que possa surgir na sua frente. E o momento que você passar a acreditar em você mesmo, de verdade, não, eu consigo, você vai parar de ouvir as pessoas que não querem que você cresça. Você vai começar a atrair outras pessoas que querem crescer junto com você, querem acreditar também em você, querem fazer parte do seu sonho. Acredite, existem milhares, milhões de pessoas por aí que acreditam em você e você ainda não sabe. Porque você está cercado de pessoas que não acreditam em você, talvez, que você mesmo não acredita em você. Você não saiu andando procurando pessoas que acreditam em você. Se esforce. A vida tem seus altos e tem seus baixos. Quando você está lá no alto, aproveite. Aproveite a brisa do ar. Fala, hum, mais um dia. E quando a noite chegar e estiver tudo muito ruim, você pensa, pô, eu acredito que isso aqui vai melhorar. Até a derrota está mentindo para mim. Eu não vou acreditar na derrota, eu vou acreditar na vitória. Essa derrota é mentirosa. Você vai ter outra oportunidade. Você tem um bom caminho, cara. Se você simplesmente focar em acreditar. A partir do momento que você foca em acreditar, você começa a amar a si próprio. A partir do momento que você passa a amar a si próprio, você passa a fazer coisas que você ama. E quando você passa a fazer coisas que você ama, você passa a acreditar mais nelas. E você faz melhor. E tudo que você faz melhor, cresce mais ainda. Então é muito importante que não importa quais sejam as circunstâncias. Mas é importante que você continue acreditando em si próprio. Pode ser que as chances sejam baixas. Pode ser que você não consiga dessa vez. Pode ser que dessa vez você tentou de tudo o que você podia e mesmo assim você falhou. É tudo um teste. Para você. Quanto você realmente quer isso. Está realmente disposto a tentar mais uma vez? Ou você acreditava pouquinho? Ou o que você acreditava era só uma chance? Talvez você não acreditasse tanto assim, então. Se você acredita novamente, você vai tentar e tentar. Até que não te deem mais tentativas. E aí você, meu amigo, vai acreditar tanto em si próprio que você não vai precisar mais, muitas vezes, do que você estava procurando. Porque agora você consegue tudo o que você gosta, cara. Tudo o que você focar vai crescer. Não importa o que seja. Seja conseguir um emprego. Se você acreditar nisso, se você focar nisso, você com certeza vai conseguir um bom emprego. Se o seu foco é em educação, você vai conseguir uma boa educação. Se o seu foco, seja parar de fumar cigarro, perder peso, não importa o que seja. Desde que você acredite que consegue, você tem chances de conseguir. E eventualmente, porque o universo sempre nos favorece quando a gente tem fé, por algum motivo, Eventualmente, eu tenho certeza que você vai conseguir. Lembre, todas as dificuldades são um teste para ver quanto você realmente quer. O quanto você realmente acredita em você. Se tudo fosse muito fácil, se tudo viesse de mãos beijadas, Você não precisaria ter fé em você. Você nunca teria tido fé em você. Mas quanto mais difícil é, Quanto mais você acredita no que você queima e você não consegue, Mais forte você fica para a próxima batalha. Então, meus amigos e amigas, acreditem em vocês. Compartilhem, se inscrevam, até a próxima. Tchau, tchau.